Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, ainda falta um jogo pra fecharmos a trigésima quinta rodada do campeonato brasileiro. Quero trazer então a situação da tabela, como ficou o Vasco da Gama, né? E depois de ter empatado com o Atlético Paranaense, zero a zero ontem e com os resultados de hoje e já projetando cruzeiro para amanhã contra o Goiás lá em Goiânia e vamos falar também da trigésima sexta rodada. Medel já faz tratamento intensivo pra poder jogar. Vasco perdeu quatro jogadores, três zagueiros para o confronto de terça-feira com Corinthians. Corinthians que não terá o zagueiro Gil que tomou o terceiro amarelo e tudo isso a gente vai trazer. Quero trazer também o técnico Ramon Dias fazendo uma análise de mais um jogo importante que foi esse com o Atlético Paranaense já projetando a partida com o Corinthians terça-feira em São Januário. Mas antes peço pra você se inscrever nas nossas redes sociais se ainda não está escrito está passando tudo aí embaixo, né? Você tá conferindo comigo e também peço pra se inscrever no nosso canal não paga rigorosamente nada o Wellington Campos FC e dá o joinha joinha importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal e assim você vai continuar nos ajudando a fazer vídeos por aqui. Tá legal? Então depois da vinheta a gente chega trazendo muitas informações para você. Roda a vinheta! Muito bem meus amigos, vamos então trazer a trigésima quinta rodada que começou na sexta-feira com a surpreendente goleada do Bahia cinco a um no Corinthians. Ontem nós tivemos o Vasco empatando com o Atlético Paranaense zero a zero no Maracanã Fluminense fez dois a um no Curitiba e oficializou o rebaixamento coxa branca. Hoje o Botafogo venci o jogo até os acréscimos e tomou gol do Messias um a um. Não só perdeu a liderança do campeonato era pra estar líder isolado neste momento como arrumou um pontinho Santos e não deixou que o Vasco ultrapassasse. Um a um foi o resultado. O Galo fez três a zero na equipe do Grêmio lá em Belo Horizonte entrou na briga pelo título. O São Paulo empatou com o Cuiabá zero a zero no Morumbi. O Internacional venceu o Bragantino um a zero no Beira Rio. O Fortaleza empatou com a equipe do Palmeiras dois a dois e o Flamengo fez três a zero no América e Uberlândia. O Palmeiras segue na liderança do campeonato pelo saldo de gols. Flamengo e Palmeiras meia três o Palmeiras pelo saldo de gols é o líder. O Botafogo é o terceiro com meia dois sessenta e dois pontos ao empatar com a equipe do do Santos e o Galo ao vencer o Grêmio foi a sessenta pontos segurou o Grêmio e o Bragantino com cinquenta e nove. Fluminense tem cinquenta e três pontos em oitavo Atlético Paranaense cinquenta e dois em nono Cuiabá quarenta e oito o São Paulo é o décimo com quarenta e sete. O Internacional décimo primeiro quarenta e seis Fortaleza décimo segundo foi a quarenta e cinco o Corinthians tem quarenta e quatro pontos o Santos quarenta e três o décimo quinto Vasco quarenta e dois Bahia e Cruzeiro quarenta e um lembrando que o Cruzeiro ainda vai enfrentar a equipe do Goiás que tem trinta e cinco pontos Curitiba e América já foram rebaixados se o Cruzeiro vencer amanhã o Goiás em Goiânia ele vai a quarenta e quatro pontos vai ultrapassar então Bahia Vasco Santos e o próprio Corinthians vai então assumir aí a décima terceira posição e vai empurrar o Bahia para a zona de rebaixamento se isso acontecer se ele empatar ele empurra o Bahia para a zona de rebaixamento se ele perder o Goiás o Cruzeiro seguirá na zona de rebaixamento a próxima rodada do campeonato brasileiro a trigésima sexta ela começa na terça-feira nove e meia da noite com Vasco e Coríntias na quarta-feira na Vila Belmiro sete da noite Santos e Fluminense Maracanã sete meia da noite tem Flamengo e Galo às oito da noite tem Bahia e São Paulo na quarta-feira também às oito tem Cuiabá e Internacional nove e meia da noite tem Palmeiras e América e tem também na quarta o Coritiba e recebendo o Botafogo na quinta tem Grêmio e Goiás sete da noite tem Cruzeiro e Atlético Paranaense oito da noite no Mineirão e no Nabi Abichedi tem Bragantino e Fortaleza é a rodada de número trinta e seis do campeonato brasileiro bem deixa eu trazer o técnico Ramon Dias fazendo uma análise pra gente do que foi esse empate do Vasco da Gama como ele analisa e como que ele viu esse resultado fora de casa a coisa mais importante que sabíamos que era um campo muito difícil porque o sintético se faz com muita mais dinâmica a pelota pica diferente e um equipe que conhece bem conhece bem o terreno do jogo como como tem que jogar nós por um momento estávamos imprecisos e e e e eu acho que é devido ao campo de jogo porque nosso nosso jogo nosso equipe o equipe o equipe tenta jogar mas sim que estuvimos tácticamente muito bem já venimos trabalhando há muito tempo preparando-lo para com a ideia para jogar contra este equipo de esta maneira e também tenho que dizer que eu acho que o que falamos que tivemos cinco contras cinco contragolpes e e não foram boas definições onde nós somos superioridade numérica sobre o adversário que sabíamos que le cuesta muchísimo o retrocesso e nisso estivemos imprecisos mas tivemos dois ou três chances para fazer o gol, podíamos haver ganado e acho que em situações sim, tiveram remates de fora, mas não jogadas muito claras, então por isso eu me sinto orguloso com o equipe de ter conquistado um ponto importantíssimo e seguramente vamos seguir luchando porque para todos os equipos que estão peleando aí abaixo se liga a ser difícil, mas nós temos a mentalidade a vasco tem a mentalidade que vai pelear, como foram estes dois resultados, estes cinco resultados, seis seis resultados que não perde, então isso porque temos a mentalidade de luchar, de pelear e vamos seguir peleando até o final, veo que a gente foi impressionante que vinha a vasco, em qualquer estadio que vai a vasco, a gente te acompanha, te ajuda, te, en o hotel onde estábamos cheio de gente, brindando ao jogador esse apoio, por isso temos estes rendimentos e venimos de jogar hace três dias, eles estavam descansados, nós veníamos de jogar hace três dias outro partido intenso, então tinham uma vantage deportiva, de descanso, mas o equipe estuvo intenso, bem ordenado tácticamente, a mim me gostou muchísimo, este é um resultado muito importante para nós, vasco por a história que tem, nunca pôde empatar nem conseguir um resultado aqui, e hoje, em uma situação tão importante, o pudimos conseguir, assim que estamos orgulhosos de os jogadores, e de tudo o que passou hoje. O Vasco, ele vai terminar esta rodada um ponto à frente da zona do rebaixamento, eu gostaria de saber se existe alguma projeção dentro do clube, de pontuação, que vocês desejam atingir? Não, não, todo, agora, eu o único que penso é como vamos a jogar, o adversário que vem, primeiro temos que analisar que todos os outros equipos têm que jogar, então vamos esperar os resultados, mas para nenhum, como disse, para nenhum dos que estão aí abaixo, vai ser fácil, mas nós estamos tranquilos que estamos conseguindo resultados, o equipe não perde, e vamos partida atrás partida, vamos, jogamos três pontos e vamos pelear os três pontos, então queremos essa mentalidade, tudo o que vai passar, não o sei, mas sim que vamos luchar e a seguir peleando para conseguir não baixar, mas o Vasco não vai baixar, não vai baixar. Aí o técnico Ramon Dias, analisando então este resultado do Vasco, já projetando o jogo com o Corinthians, ele não tem mais com Léo e Robson, os três zagueiros estão suspensos, o Medell saiu com dores na virilha, mas já faz tratamento intensivo, inclusive nas suas redes sociais, postou hoje um vídeo lá no CT Moacir Barbosa, fazendo tratamento e dizendo que é tudo pelo Vasco, com certeza o chileno vai para o jogo, resta saber quem vai fazer dupla com ele, Capasso, que foi relacionado, Miranda, que estava na seleção brasileira, o Zé Vitor, né, que ontem não foi relacionado, então vamos ver o que vai fazer o técnico Ramon Dias, que também não terá o Marlon Gomes, outro suspenso pelo terceiro amarelo, o Vasco pode ter o Rossi de volta, já cumpriu a suspensão pela expulsão contra o Cruzeiro, então é um jogo importantíssimo, é uma decisão contra o Corinthians em casa, uma oportunidade de vencer, não pode pensar que vai enfrentar aquele Corinthians que jogou com o Bahia, é sim um jogo duro, um jogo complicado, mas tem que jogar de Vasco e a torcida tem que fazer o seu papel. Amanhã tem o Cruzeiro com o Goiás no campo de jogo e tem o Cruzeiro e Curitiba no tribunal. Na tarde a gente vai acompanhar os julgamentos do Cruzeiro e do Curitiba, depois daquelas brigas lá em Curitiba, os dois times vão ser julgados, podem perder mandos de campo nesta reta final de campeonato brasileiro, jogar de portões fechados, jogar cem quilômetros de casa, vamos ver qual será a decisão em primeira instância na primeira comissão disciplinar. Amanhã a gente acompanha tudo pra você. Quero a sua opinião e aí? Campeonato agora tem o Palmeiras dividindo a liderança com o Flamengo, mas o Flamengo na próxima rodada tem o Galo que entrou na briga e tem o Palmeiras, o América que já está rebaixado o jogo em casa. Como que vai ser? E o Vasco contra o Corinthians, qual a sua expectativa? Vamos lá! E também Cruzeiro e Goiás, o que você está esperando? Combina aí com seus amigos, participe com a gente, dê a sua opinião e se inscreva no nosso canal Wellington Campus FC, não paga rigorosamente nada. Se não deu o joinha ainda, vai lá, dá o joinha, participa comigo, me ajuda a fazer mais vídeos e se inscreva no nosso canal Wellington Campus FC e peço pra você dar o joinha. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos do Rio de Janeiro, Wellington Campus. Música 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 Música